M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Ah, perta! Não vou te deixar puxar. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você fecha, menina! Você vai ver o que ganha, por isso cai, saca de micrófono. Você vai ver o que ganha, saca de micrófono. Não adianta fugir de mim! Não adianta fugir de mim, saca de micrófono. Não adianta fugir de mim! Não adianta fugir de mim! Não adianta fugir de mim! Não adianta fugir de mim!